Estudar em uma faculdade particular com mensalidade bem acessível e sem vestibular Em Buenos Aires existe e eu estudo nela Estudo na Fundación Barceló, que é uma faculdade particular Que custa aí por mês de 600 a 700 reais Ou seja, muito mais acessível que qualquer universidade no Brasil de medicina A Barceló tem uma estrutura super moderna, um corpo docente maravilhoso Inclusive vários dos professores também dão aula lá na UBA Existem três ingressos anuais na faculdade Em janeiro, em maio e em agosto, setembro E agora a gente já está encaminhando para a turma de maio E a Educar já está fechando essa turma Da medicina, ainda esse ano fale com a Educar Até porque esse ingresso de maio é o que você faz no primeiro ano mais tranquilo Que você faz aí durante o ano inteiro As outras duas datas são o que a gente chama de intensivo Ou seja, a matéria é vista de maneira um pouco mais rápida Então fale já com a Educar para não correr o risco de ficar de fora E aí E aí E aí E aí E aí E aí